Um estudo realizado por pesquisadores de uma universidade de Londres descobriu novos sintomas que podem ser usados para o diagnóstico precoce da doença de Parkinson. Vejam que interessante. Os sintomas mais típicos da doença de Parkinson são os tremores e a perda de memória. Mas agora um novo estudo descobriu a associação de dois outros sintomas como sinais adicionais para o diagnóstico precoce da doença de Parkinson. Os resultados do estudo mostraram que os tremores e os problemas de memória já podiam ser vistos em pacientes entre 5 a 10 anos antes da descoberta da doença. Agora a epilepsia e a perda de audição também podem ser considerados como alertas para os médicos. A pesquisa foi publicada na revista científica JAMA Neurology por um grupo de pesquisadores da Queen Mary University of London que buscaram desvendar problemas de saúde que podem ser precursores ou os primeiros sinais de alerta da doença de Parkinson. Para isso, os pesquisadores analisaram os históricos de saúde de mais de um milhão de pessoas que viviam no leste de Londres entre 1990 e 2018. Os dados incluíram 1.055 pessoas que desenvolveram Parkinson dentro do período analisado. De acordo com os resultados do estudo, a perda de audição sinalizou um aumento de 66% no risco de pacientes desenvolverem a doença de Parkinson. O motivo disso pode ser o início das mudanças nas funções cerebrais causadas pela doença. Já pacientes que tiveram epilepsia aumentaram a chance de desenvolver a doença de Parkinson em algum momento da vida em duas vezes e meia. Apesar de a atenção para esses novos sintomas associados com a doença ser importante, eles não são os únicos indicativos. A Parkinson Foundation aponta outros sintomas precoces para se atentar, como tremores, caligrafia pequena, perda de olfato, dificuldades para caminhar, constipação, voz baixa, doutora, desmaio e encurvamento. Caso tenha notado alguns desses sintomas, converse com seu médico. E a Lyft anunciou que vai cobrar uma sobretaxa nas corridas para ajudar os motoristas a enfrentar os impactos causados pelo aumento dos combustíveis. O Uber também seguiu pelo mesmo caminho, inclusive aqui no Brasil. Vejam agora. O aumento de preço dos combustíveis fez a Lyft seguir os mesmos passos da concorrente Uber, que anunciou a cobrança de uma sobretaxa nas corridas para diminuir o prejuízo no bolso dos motoristas. A taxa é temporária e está sendo implantada mundialmente, tendo em vista que o aumento tem ocorrido em todos os países por causa da guerra entre Rússia e Ucrânia. Desde as primeiras altas no valor dos combustíveis, houve uma avalanche de críticas dos motoristas dos aplicativos nas redes sociais, algo que acabou surtindo efeito. O preço das corridas do Uber no Brasil teve um reajuste de 6,5%. Em nota, a empresa informou que a decisão ocorre justamente para ajudar a manter os rendimentos dos parceiros em todas as cidades e em todos os tipos de viagens. A partir desta quarta-feira, a sobretaxa também vai ser cobrada nos Estados Unidos, com exceção de Nova York. Tanto a Lyft quanto a Uber garantiram que o valor da sobretaxa vai ser destinado totalmente para os motoristas, variando de 45 a 55 centavos de dólar por viagem, mesmo que o carro seja elétrico.